No terceiro mês de gestação, Sandra descobriu que a filha tinha um tumor cervical. Até o dia do nascimento da Manu, que foi no oitavo mês, vários exames foram feitos para acompanhar a mãe e a criança. Desde então, agora com quatro anos de vida, Manu, ao lado da família, luta pela vida. A doença, chamada de linfangioma, é uma má formação da rede vascular linfática. São visualizados como cistos ou vasos linfáticos dilatados. Eles estão localizados especialmente no pescoço, como é o caso da Emanuele Vitória, a princesa Manu, como é carinhosamente chamada por amigos próximos. A rede vascular linfática está presente no organismo em vários órgãos e tecidos, para coletar o fluido acumulado entre as células. Nos linfangiomas, a alteração na formação desses vasos provoca fluxo lento e o acúmulo da linfa. O fluido acumulado pode sofrer processo de infecção denominado linfangite. Após o nascimento de parto prematuro aos oito meses de gestação, Manu ficou internada no Hospital das Clínicas, em Belo Horizonte, onde foi submetida a três cirurgias, sendo a primeira delas aos 15 dias de vida. Foi muito complicado, ela ficou muito tempo no CTI, e depois ela teve alta no hospital, veio para casa, ela usa tracostomia, usa sonda, ficou entubada dois meses, por causa da cirurgia teve complicação, e aí ficou três meses. Aí ela teve alta com três meses e 15 dias, ela veio para casa, aí começou a luta da gente. Ainda sem saber muita coisa sobre a doença, os pais, na época do nascimento da Manu, ouviram de vários médicos que a filha não teria uma vida normal. A gente não sabia de nada, né? Igual a sonda que ia fazer o ultrassom em Belo Horizonte, a gente não sabia até então o que era. Os mestres falaram que ia ser uma criança que ia vegetar, que não ia andar, que não ia falar, que não ia brincar, não ia fazer nada, ia ficar vegetando na cama. Então até então a gente não sabia de nada. Mesmo com algumas limitações impostas pela doença, como não poder ir à escola, ou mesmo se alimentar por via oral, a infância para esta criança de quatro anos não perdeu o sentido. Ao lado do irmão Riquelme, sempre muito cuidadoso com a caçula, a pequena Manu mostra o quanto é valente e guerreira, um estímulo a mais para os pais. A gente fica até feliz com isso, de saber que ela é uma criança que não tem problema neurológico nenhum. A gente dá graças a Deus por isso, e no mais a gente tem corrida atrás para conseguir tudo para ela. O tratamento realizado em poucas clínicas e hospitais do país é muito caro e não é feito pelo Sistema Único de Saúde. O medicamento utilizado pela Manu, que seca o líquido, custa cerca de 20 mil reais cada aplicação e vem do Japão. O psibanil, ou OK-432, provoca o desaparecimento dos cistos, Como em Ponte Nova os pais não estavam mais conseguindo realizar o tratamento por falta da ampola e de médico, resolveram tentar em São Paulo, no Hospital AC Camargo, com a renomada médica Heloísa Campos. Desistir? Essa é uma ideia que não passa pela cabeça do Sidney. A gente não sabe ainda a forma que a gente vai conseguir o tratamento para ela. A gente sabe que vai ser cerca de 20 mil reais por aplicação. Então a gente não sabe como que vai ser ainda, mas que a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. O sentimento da mãe é de alívio. Agora é alívio. Tipo assim, conseguir, não importa o preço, não importa o que eu tenho que fazer, né? Tipo assim, ela tem até uma chance de uma vida melhor. Sabe? E tipo assim, a gente vê uma luz no fim do túnel, né? Tipo assim, eu tenho esperança, agora eu tenho esperança que tudo vai dar certo. As consultas em São Paulo custam 625 reais. Manu já foi essa semana com os pais e vai precisar voltar mais três vezes, aonde será examinada por especialistas diferentes até fazer a aplicação marcada para 8 de junho. Com pouco dinheiro e contando apenas com o salário do pai, a família recebe a ajuda de voluntários e amigos que realizam rifas em prol da Manu. Foi com esse dinheiro que eles viajaram para São Paulo. Por trás de tudo isso, existe uma pessoa muito especial que está ao lado da família há cerca de 3 anos. E há 3 anos atrás ela entrou em contato com a gente e começou a ajudar. Ah, em tudo. Em tudo. Porque nós, tipo assim, nós estávamos perdidos, né? E tipo assim, muita coisa ela instruiu a gente, né? Para ajudar a Manu, a Marcela criou recentemente uma página no Facebook e utiliza a rede social para fazer contatos e incentivar as doações. Outra forma encontrada foi a confecção de rifas. Tudo é controlado por ela, mas com a autorização dos pais da menina. Marcela se emociona ao falar dos laços afetivos que ela tem com a família e pede para que os voluntários não deixem nunca de ajudar a Manu. Quando eu conheci, foi amor, sabe? Eu abracei como se ela fosse minha filha. Então, assim, eu tenho amor a ela que eu não consigo nem explicar, assim, de não deixar que façam a ela uma coisa que eu não gostaria que fizesse com o meu filho, entendeu? Então, assim, eu peço muito carinho das pessoas. Eu peço, assim, que tenham muita atenção com ela, sabe? Porque ela é muito especial. Ela me ajuda como pessoa. Eu venho aqui, eu que saio bem, sabe? Então, assim, eu queria muito pedir para as pessoas, para terem um amor a ela, assim, um carinho e querer colocar ela numa cúpula, sabe? Porque ela parece uma princesa mesmo. Então, assim... A corrente do bem não pode parar. Não pode parar. Deixar ela ficar com o mais legal, o mais saboroso, que é a infância, sabe? Graças a Deus, ela corre, ela pula, ela dança, ela tem os sonhos dela, ela gosta de Frozen. Então, assim, deixa ela viver e vão ajudar a gente da melhor forma que puder. Pode me procurar, pode me ligar, eu estou disponível. Quando pergunto sobre o futuro da família, a resposta é uma só. A gente agradece muito a todas as pessoas que têm ajudado a gente. A gente agradece tudo, tudo, mas o que a gente quer mesmo é o tratamento dela. Não importa seja o que for, a gente quer o tratamento dela, porque a gente quer ver ela bem. Porque ela, o Riquelme, a nossa família, é tudo para a gente, entendeu? Então, a gente tem agradecido muito a Deus por isso e a gente tem muita fé que a gente vai conseguir. Assim como na letra da música da personagem Elsa do filme Frozen, personagem da Disney, que a Manu adora, a princesa de quatro anos não tem medo de nada. Eu saí pra não voltar Não me importa O que vão falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar Tchau! Tchau, 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 tchau.